Muito boa tarde, estamos chegando com o nosso Você Bonita especial nesse carnaval. E aí, tá curtindo muito? Desde sexta-feira, né? É muita bagunça, é muita folia. Vocês sabem que aqui é o país do carnaval e o nosso programa tá todo especial. Pode subir o som, ó, que é em ritmo mesmo de festa. A gente aproveita a segunda. Aproveitamos amanhã também, mas claro que o programa tá imperdível, né? Não desgrude, porque daqui a pouquinho, além de curtir toda a folia, tem uma receita que vocês vão adorar. Fábio Prado veio a caráter hoje pra essa festa e ela vai preparar essa cheesecake. Gente, maravilhosa. É feita com tapioca, com frutas vermelhas. E ela me garantiu que é diferente de tudo que nós já vimos. É super fácil, uma receita acessível. Docinho mesmo, né? Pra já dar aquela quebrada, mas saudável. Vocês não perdem por esperar a receita de Fábio Prado daqui a pouquinho. Mas, ó, te pergunto. Tá cansado? É. Sexta-feira já foi longa. Sábado nem se falou. Ontem então pulou muito carnaval e hoje você tá meio cansado. Não, calma. Hoje é segunda-feira e a gente garante um treino diferente pra você. Só pra não deixar passar, né? Que tal um treino aí meio leve, mais tranquilo, mais super criativo, que você pode praticar em dupla. Se divertir, vai passar rápido e você vai garantir a segundona. A Lê Oliveira promete. Daqui a pouquinho não percam. Mas, olha, a gente abre o Você Bonita de hoje, todo especial nesse carnaval, falando de outra paixão nacional. Meninas, vocês amam biquínis, maiôs, essa moda praia que é o máximo? A gente consome tudo isso, a gente curte, mas aqui no programa a gente fala de beleza. Então, que tal entender que biquíni vai te valorizar? Valorizar o seu tipo físico, valorizar o seu corpo pra te deixar mais bonita. Então, a gente tá convidando mais uma vez a estilista e consultora de moda, Lúcia Iório, bem-vinda. Prazer em recebê-la mais uma vez. Obrigada, o prazer é meu. Com essa arara, olha o colorido da arara, gente. Temos aqui carnaval e verão no Brasil, realmente, com um colorido maravilhoso. Nessas opções de biquíni agora, com tanta amarração diferente, né, Lúcia? Sim, sim. Muito legal, dá pra trabalhar muitas maneiras de uso com biquíni só. Olha que bacana. E aí, de quebra, a gente ainda pode falar um pouquinho da cartela, das cores, porque as cores são muito legais. Mas se a gente conseguir adequar ainda as cores dos biquínis com a nossa cartela, né, com o nosso tom, que também favorece, aí é o casamento perfeito. É, tem a colormetria, tem dopamina, tem um monte de coisa. Então, vamos usar e abusar das cores, que é o mais importante. Tá, e as meninas estão lindíssimas, vocês não perdem por esperar. Mas a gente começa mostrando aqui, ó, os tipos físicos, então, que a gente vai comentar e vocês vão se identificar. Então, desde triangular, retangular, triângulo invertido, ampulheta e quem tem aí também o tipo físico oval, com muitas dicas, viu, meninas? Com amarrações, vocês vão gostar bastante. Bom, vamos colocar na tela, então, o nosso primeiro, que eu já vou chamar a nossa primeira modelo. Vai entrar aí pra vocês, representando as meninas que têm o corpo triangular, Yasmin Tanuri. Bem-vinda! Por favor, fique à vontade, Lúcia, pra mostrar pra gente, então, por que você escolheu esse biquíni pra ela. Você pode virar, você fica à vontade, viu, Yasmin? Maravilhosa! Olha que linda que tá aí, Yasmin, ela tá usando uma peça que tá valorizando o corpo dela, né, porque triângulo tem o quadril mais largo e aqui mais estreito. Então, ela tá com preto em cima e embaixo ela tá com essa peça estampada que é dupla face. Então, olha só, sobe aqui um pouquinho, olha. Tá. Subiu, ela ficou pra disfarçar, ela é uma hot paint pra disfarçar o quadril mais largo. Então, assim, a estampa, a estampa é pra disfarçar, a modelagem e a estampa também, entendeu? Eu achei legal que também já deu uma cintura, né? Ela afinou. E é uma possibilidade, então, até dela utilizar essa parte de cima, hoje, por que que a gente até comentou das possíveis amarrações? Porque dependendo, claro que vão ter meninas que têm o corpo triangular, que é o caso dela, com mais seios, menos seios. Então, né, a gente valoriza uma parte que é do tipo do corpo, mas também pensa em algum recurso pra essa questão aí dos seios, né? Nesse caso aqui, ó, o ombro é mais estreito e aqui é mais largo, então, ela pode usar assim. Também, se ela dobrar aqui, vai marcar mais a cintura e essa peça é dupla face. Pode ser, ela pode usar o lado do avesso, que ela é dupla face, então, não existe avesso direito nesse caso. Entendi. A moda está ao nosso favor, com peças maravilhosas, aonde ela vai trabalhar e encantar com essa peça. E ela pode mudar também esse formato. Aqui tá legal, tá valorizando, mas se ela quiser usar de um jeito tradicional essa parte de cima, também dá. Sim, aqui ela pode amarrar aqui no ombro e pode amarrar direto no pescoço. Perfeito. Então, ela tem as três amarrações e com a calcinha os dois tipos pra ser usada e valorizada. Vamos colocar, então, a parte de baixo, a canga, pra gente ter uma ideia aí como é que fica, então, a composição, porque também vai ficar legal, né? Pensar numa amarração pra ela ficar confortável a hora que ela quiser sair ali da piscina, do mar. Sim, aí aqui ela vai dobrar, né? Pra ficar o coso preto, pra afinar ainda mais a cintura e valorizar o quadril dela. Olha como ficou bonito. Combinado. Certo. Obrigada, Yasmin. Até daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar o próximo tipo físico aí entrando na tela pra vocês, que é o retangular. Quem tá representando as meninas com o corpo retangular é a Fernanda. Bem-vinda. Olha que linda a Fernanda, também com uma proposta muito legal. Tira aqui fazendo o favor. Olha, o retangular é em cima mais largo e o quadril mais estreito. Nesse caso, o ideal... E tem pouca cintura, né? Pouca cintura. Então, olha só. Ela é bem um retângulo, dá pra ver certinho no corpo dela. Então, aqui a gente faz propositalmente uma calcinha mais alta com essas tirinhas pra aumentar, pra ampliar. E se ela usar aqui embaixo, olha, como ela... Puxa aqui pra mim fazer um favor. Olha. Também fica bem legal. Como ficou... Que melhora a proporção dela de corpo, né? Isso, a proporção dela, né? Olha só. É um fio, então isso vai, sim, favorecer o tipo de corpo dela. E ela pode também pôr essa tirinha aqui, ó. Pode esconder. Esconder pra ficar uma asa delta, pra alongar e ampliar o quadril. Agora, essa canga, a gente pode fazer uma cintura também com essa canga na amarração? Se você quiser ensinar uma amarração pra gente... Podemos. Vamos lá. Coloca a amarra na frente, por favor, pra ampliar o teu... Isso. Olha. Aí ela vai estar aumentando. Ó. Tá. Tá. E aqui ela pode tirar essa amarração da frente... Ah, legal. Pra ter um topzinho também e ficar... Olha só como ficou bonito. Ela pode usar esse biquíni como uma terceira peça, um blazer. Tá. Porque é uma tendência de moda. Legal. Entendeu? Ela não precisa ficar só ele com o biquíni. E aqui com uma calça jeans ou uma pantalona, ela pode usar com essa tirinha aparecendo, que é super tendência. Tá muito legal. E essa cor também tá bonita, né? Uma cor vibrante que dá uma... Tá na cartela de cores dela. Uma leveza. Tá aí. Vou te pedir pra dar uma viradinha, por favor, ó. Pra gente ver como fica atrás também. E eu gostei da ideia. Quem tem em casa, então, já esses tops todos retos, pode colocar ali, né? Isso. Ele tem um bojo. Um cordãozinho e puxar. É, ele tem bojo, mas ele é um top, né? Então, fica super bonito. Obrigada, Fê. Vamos lá, meninas. Agora, quem se identifica, quem tem o formato de corpo ampulheta, que tem as medidas todas bem precisas, harmônicas, não é verdade? Tem uma cintura mais fina e tem ali a parte superior e inferior bem certinha. Ó, ela é uma ampulheta. Ampulheta são medidas iguais. Bem-vinda. As medidas são iguais, o ombro e o quadril e a cintura bem marcada. Tá. Então, olha, essa amarração, pode soltar aqui, por favor. Ó, ela está com uma tanga. É fio, vira fazendo favor. É o biquíni queridinho. Olha essa amarração. É bonito, né? O amarradinho do lado, eu gosto. Sim, olha, foi feita uma amarração diferenciada aqui, com amarração no pescoço. Vira, por favor. Poderia ter sido uma amarração aqui na frente. Aqui a gente amarrou pra valorizar mais ainda a cintura, porque quem é ampulheta gosta muito de marcar a cintura. Não, ficou legal, porque você ainda afinou aqui um pouquinho pra cima da cintura e dá uma ideia mesmo da cintura e de um quadril, né, desenhado. E olha, ficou super bonito. Aqui, nesse caso, essa peça é a dupla face, que pode ser usada dos dois lados também. Olha, ela pode usar aqui do lado preto e aqui laranja, ou vice-versa, ou todo preto ou todo laranja. Agora, quando a gente pensa nesse tipo de corpo das meninas que tem bem a parte certinha, vamos ver uma outra opção. Eu vou pegar uma aqui, tá? Tá, Jolga. Porque a nossa rara tá tão linda. Vamos ver uma outra opção que a gente pode colocar que pode ficar legal. Quer ver? Ela tá ali com cortininha. Ah, aqui, ó. Esse aqui é como se fosse um cortininha invertido. Exato. Não é? Exato. Tem um monte de gente que tem cortininha. Você não precisa comprar dois biquínis, não. Você pode ter um só, que aí você coloca ao contrário. Você coloca essa parte aqui no centro. Se você quiser colocar ao lado dela. Pode. Ela pode amarrar aqui. Ela fecha. Ela transforma ele num tomara que cai, porém, ela usou a alça como ciganinha. Entendi. Aí ele fica na lateral. Isso. Olha que bonito que fica esse. Eu acho que esse vai combinar bastante para as meninas que têm o corpo ampulheta também. Porque ele tem todas essas amarrações aqui para a gente preencher, né? A ampulheta pode usar qualquer modelo. É, o ampulheta... A ampulheta pode usar qualquer... É o famoso sonho de consumo? Ela pode usar. E assim, fica lindo. Super tendência. Mas assim, tem pessoas que querem hot, querem menorzinho. Então, ela pode... Também fica legal. Mas eu acho que esse ficaria também legal com a gente colocando... Testem aí, meninas. Quem gosta de cortininha, usa cortininha. Colocar ele ao contrário, a redinha, para o centro. Isso. Como esse desenho que está aqui. Obrigada, viu? Já, já, você volta. Talita, então, representando as meninas com o corpo ampulheta. Agora, a gente vai para o próximo, que é o triângulo invertido. Olha lá. Quem vai representar... Deixa eu guardar esse aqui para você. O triângulo invertido, mais uma vez com a gente. Ela, Rafa. Tudo bem, Rafa? Bem-vinda. Ah, a Rafa está com aquela ideia que eu pensei. Isso. E olha como fica legal também para o triângulo invertido. Isso. Fica... Aqui, ela aumenta. Por ser triângulo invertido, aqui é mais largo. Então, o tomara que cai fica muito bom para quem é triângulo invertido, porque ele diminui e mostra mais os ombros. Aqui, a gente fez essa amarração com essa amarração diferenciada. Fizemos várias amarrações. Esse modelo dá para amarrar de mais maneiras, diversas maneiras, ó. Com laço. Olha as costas. Olha lá. Entendi. Entendeu? Ela poderia também... Vira fazendo... É um fio duplo. Ela poderia também ter usado ele aqui como cortininha. Diversas maneiras, amarrar mais, amarrar menos, passar no corpo, em volta. Eu trouxe vários modelos para amarrar essa peça. É uma peça de tendência que dá para usar e abusar. É um cortininha que, ó, virou um maiô. Virou um maiô de tiras, né? Muito legal. Agora, triângulo invertido. Quando a gente pensa que aqui é maior e aqui é um pouquinho menor. Precisamos dar uma aumentadinha nesse quadril. Deixa eu escolher um outro aqui, ó. Vai lá. Que a gente vai fechar com amarração daqui a pouquinho. Mas eu vou escolher... Ah, o que eu acho que também está em alta aqui, ó. Que bonito isso aqui, ó. Opa! É esse maiorzinho na calcinha. Ele pode? Não pode aumentar um pouquinho o quadril para as meninas que são mais fininhas embaixo? Pode. É uma hot. A hot é muito bem-vinda. É um biquíni que veio para ficar. É uma tendência porque ele afina, ele dá, ele aumenta. Então, depende do jeito que usar. Nesse caso, ela pode usar ele mais cavado. Tá. Então, vai ficar super bonito e vai aumentar essa área dela. Então, meninas, quem também quer dar uma aumentadinha na parte de baixo, ó. Pode investir nesses aí que chamam uma atenção, né? E aí, aumenta. Gostei. Gostei. Vou agradecer a Rafa mais uma vez. Obrigada. Já, já vocês entram, meninas, que estão lindas. Porque a gente vai fechar agora. A Lúcia deixa eu te ajudar. Com um segredinho seu de amarração para este tipo de corpo que ficou faltando, que é o oval. Vamos lá. Que dica você nos dá? O oval, geralmente, ela está um pouco acima do peso, com mais seios. Então, assim, biquíni maior, com amarrações diferenciadas, vai diminuir e vai dar mais elegância à peça. Entendeu? Shortinhos, hot. Essas peças vão ficar super bonitas para quem é oval e vai ficar muito bonito na proporção. Aqui, a gente tem várias amarrações que também daria certo. Quer fazer uma para a gente? Vamos. Tenho essa. Tá. A Rafa está usando o mesmo biquíni. Esse biquíni é o mesmo que a Rafa está usando. Tá, que ela entrou por último, né? Fica aqui fazendo favor, Rafa. Vem aqui. É o mesmo biquíni, olha só, como a gente usou de maneiras diferentes, tá? Eu posso também pegar ele daqui, ó, e subir um pouquinho e trazer ele aqui. Tá. Ó, eu vou deixar ele assim. E já dá uma disfarçada, você acha, na barriguinha. Sim. Disfarça. Então, eu vou colocar como se ele fosse um maiô, mas ele não é, ele é um biquíni todo amarrado. Tá, entendi, entendi. Então, para as meninas que querem dar aquela enganadinha e tal, mas que não querem colocar o maiô, querem usar biquíni. Não querem colocar o maiô, olha como fica bonito, entendeu? Então, esse biquíni é o mesmo modelo desse, porém a tendência nos possibilita e as amarrações a virar outro produto. Então, assim, para ela esse vai vestir muito bem, porque é o corpo dela, e já para corpo oval esse aqui ficaria lindo. Legal. Deixa eu pegar só mais um que a gente tem uns minutinhos. Ó, vamos lá, eu vou mostrar um aqui que me chamou a atenção, que ele tem, é tipo um shortinho. E eu acho que para as meninas que se sentem às vezes incomodadas de estarem com uma parte de baixo muito pequena, reveladora, ele pode ser uma boa, né? Sim, ele é excelente, olha. Ele é um shortinho do mesmo material, então assim, dá para ir para a praia, piscina, com cores legais. Mas aqui ele foi amarrado assim, mas pode ser amarrado ao contrário, eu posso trazer assim, olha. Ó. Agora, esse bojo é legal também para as meninas que têm muito seio, né? Sim. O bojo tem que ser impermeável, para não dar problema. E muitas pessoas gostam do bojo, porque o bojo não deixa marcando. Tem também, olha lá, sem bojo, mas a maioria tem um bojo casquinha dentro, para não ficar marcando. É, eu acho também, eu acho que fica mais elegante, eu acho que a gente se sente mais segura, né? Sim. Então, ali no contexto todo. E aí, desenhando esse colo bonito com essas amarrações diferentes. Ele pode ser feito assim também, que fica como se fosse um tomara que caiu. Ah, entendi. Amarra aqui atrás. É muito importante você explorar o seu biquíni, usar bastante, ver as maneiras, pegar as amarrações, usar bastante e ficar em frente do espelho fazendo amarrações, olhando o seu tipo de cor, porque você vai favorecer e vai estar sempre linda. Porque você é bonita, né? É isso, e testar tudo, porque esse nosso verão é longo, não é verdade? Exatamente, exatamente. E o carnaval está aí, essa semana tem muito axé, tem Bahia bombando e negócio, a gente volta na quarta, né? Exatamente. Mas muita gente volta só na outra semana, então aproveitem, explorem mesmo. Vou agradecer mais uma vez Lúcia Iório, que é estilista e consultora de moda, vou deixar o contato dela para vocês, que é o arroba lindeluceoficial, certo? Arroba lindeluceoficial, tem um telefone de contato, é operadora 35, de onde é mesmo? Sul de Minas. Sul de Minas. Sim. 35531347, vou agradecer as meninas que estão lindas, ótimo carnaval para vocês, são lá da Maxfama, arroba Maxfama, underline oficial, arroba Maxfama, underline oficial e o site maxfama.com.br. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada, até a próxima. Eu agradeço. Ai gente, a gente adora, mas o programa está só começando, vamos fazer o seguinte, vamos para as dicas, a gente volta daqui a pouquinho com essa receita, hum, coisa boa demais, não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, todo especial nesse ritmo, nesse clima de carnaval, assim que é bom, né? Vocês sabem que a gente adora também que programa especial tenha dicas especiais como esta. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Aline Campos, sou especialista em saúde das unhas e graduando em biomedicina e hoje eu vim falar para vocês sobre os óleos essenciais. Como que nós podemos utilizar os benefícios desses óleos para a saúde das nossas unhas? O óleo essencial, ele é feito diretamente da sua fonte vegetal, da pétala de uma flor, das folhas de uma planta, do casco de um fruto ou até mesmo da resina de uma árvore. E após ser retirado dessa fonte vegetal, ele é transformado em óleo essencial através de um processo de destilagem. E assim, ele está pronto para o uso. Nós podemos utilizar de forma aromática, de forma tópica ou até mesmo saborizante. Agora eu vou falar para vocês como utilizar desses benefícios para as suas unhas. Quando a gente passa creme nessa pele ao redor das unhas, o creme não é absorvido pelas cutículas. A única coisa que esta pele ao redor das unhas absorve é o óleo. Por isso, ele acaba sendo o melhor investimento para você que quer ter uma aparência mais saudável e manter as unhas hidratadas. E agora você me pergunta, Aline, qual tipo de óleo que eu posso utilizar nas minhas unhas? Afinal, nós temos tanta variedade aí hoje em dia, né? Então agora você se prepara, anote que eu vou falar os benefícios e você vai saber quais são os melhores óleos para se passar nas unhas. O óleo de limão trata infecções e pequenos ferimentos. O óleo de mirra é anti-inflamatório e antioxidante. O óleo de alecrim é adstringente e tonificante. E temos também o óleo de hortelã, que combate a oleosidade e também a fortificante. Aí você fala, Aline, oleosidade nas unhas? Sim, as nossas unhas têm produção ativa. Fica 24 horas produzindo óleo. Então, assim como o nosso cabelo, existem algumas pessoas que têm as unhas oleosas. E quando essa oleosidade, ela tem que ser uma coisa mais natural, né? É uma produção normal. Quando ela está, por exemplo, num bolo, nós acabamos ativando essa produção de oleosidade nas unhas e ela interfere, inclusive, na esmaltação. Então, de repente, aquele dia que você fez uma esmaltação convencional e o esmalte saiu das unhas no dia seguinte, você tem a probabilidade de estar com oleosidade alterada nas suas unhas. Agora eu te pergunto, você sabe como utilizar? Quantas vezes você pode utilizar esses óleos? E eu mesmo te respondo. Todos os dias, sem limites. Não há contraindicação para a aplicação dos óleos nas cutículas e nas unhas. E o importante é que essa aplicação seja feita ao redor das unhas e também por baixo. E incluindo essa rotina no seu dia a dia, após 14 dias, já é percebível uma melhora das suas unhas. É indicado passar os óleos sempre depois que o esmalte estiver seco nas unhas, ok? E lembrando também que nessa lista se inclui o óleo de coco, que é aquele que a gente sempre tem em casa, que podemos usar nos cabelos, enfim, também podemos usar nas unhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje. Até uma próxima. Tchau! Ai, gente, que matéria gostosa, né? A gente aproveita, agora eu vou te falar. Gostosa mesmo está esta cheesecake, que é a nossa receita cara do carnaval geladinho, né? Ai, a gente precisa. Olha que delícia, só que é uma versão totalmente diferente de tudo que vocês viram no cheesecake. É com tapioca e ela, sempre muito animada, me garantiu que é uma versão inédita e que eu vou adorar. Com a gente, Fábio Prado! Sobe o sol! Sobe o sol e hoje nós vamos sambar. Hoje ela vem, eu não vou. Eu vou, ó, ó, ó. Ô, meu Deus! Você não dança com ela. Ó o cozinho, ó o cozinho colorido, eu nunca busco. Aí, a chefe. Meu salto é um pouquinho grande, vou te falar, né? Como é que ela samba nesse salto enorme, gente? Ai, imagina! Olha! Aquele saltão 20 dá um trabalho. Como boas sambistas, somos melhores. É, exato, professora, apresentadora, tá tudo certo. Melhor assim, vamos ficar quietinha assim, né? Você gosta de carnaval? Eu amo carnaval. Eu desfilei durante cinco anos na Gaviões. Sério? Eu sou frentiana. Que legal! Desfilei muito, curti demais, me diverti demais, e assim, parei porque agora eu trabalho muito no carnaval, né? Sem dúvida, a Fabi não para, gente. Mas eu sempre dou um jeitinho de dar uma escapadinha, nem que seja um bloco, nem que seja alguma coisa de rua pra eu ver. Eu gosto da balança. Morei em Recife, né? Me formei em Recife, imagina. E animada desse jeito, que chamou ela, já veio vestida a caráter com essa regra. Hoje não tem lencinho de chefe, hoje tem flores pra abrilhantar o nosso carnaval. Olá! Agora, olha, essa receita é legal, né? Você viu? E você tava me contando que essa versão que você vai ensinar da cheesecake com tapioca é inédita. Então, claro que tem cheesecake com tapioca, só que o jeito que eu resolvi fazer, eu falei, gente, eu vou tentar fazer bem simples, você vê que são poucos ingredientes, e de uma forma rápida que eu gosto, né? Que eu não gosto de trabalho na cozinha. É. Então, assim... Embora você trabalhe com isso... É, mas eu não gosto de... Tem que ser rápido, sabe, Carol? Eu não gosto de demora na cozinha, aí processo disso, processo daquilo, demora 30 minutos, uma hora... Não, eu não tenho muita paciência pra essas coisas. Tá certo. A não ser quando tem que marinar carne, muito tempo, ok. Se não, é vá pit vupt comigo. Vamos lá. Aqui eu vou começar com a calda, que eu quero servir ela quentinha em cima da cheesecake fria pra você. Ah, tá bom. Então, ó, cá, aqui eu tinha... O que você achar no mercado de frutas vermelhas, tá? Eu já fiz a versão de frutas amarelas, com manga, com pêssego, ficou incrível. Olha, legal. Faz do mesmo jeito. Aqui que eu fiz, eu comprei um pouquinho de frutas vermelhas desidratadas, piquei cereja e piquei morango. Tá. Eu vou direto pra minha panelinha aqui, ó. Então, a gente coloca na panela, vamos aquecer. Isso, pode até colocar mais fortinho. Então, é legal misturar frutas secas com a fruta fresca. Eu acho legal. Por quê? Como é que eu vou hidratar? Se você quiser, pode ser as congeladas também, tá? Ah, legal. Mas aí, nas congeladas, você vai segurar um pouquinho da nossa água de coco, que vai ser o que vai dar uma adocicada aqui. Ah, aí não vai nada de açúcar, fica super natural. Nada, 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 nada. Ó, água de coco. Só pra dar uma... Cobrir um picadinho, tá vendo assim, ó? E larga ela fervendo aqui. Tá bom. Aí, o segundo processo foi essa aqui, olha... Como eu falei, né? Hoje eu fui assim, aos 48 segundos do tempo, falei, quero fazer uma coisa diferente. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer uma cheesecake formada. Eu tentei fazer dois modelos pra formar a farinha de coco com a gui. Não deu. Não deu. Fiz a bolachinha, estraçalhou. Fiz o negócio, estraçalhou. Fiz, quer saber? Eu vou servir na taça. Na próxima vez que eu tiver um pouco mais de tempo, eu faço... Tento fazer a massinha com uma outra gordura, uma outra coisa. Fiz na taça, ficou lindo, ficou ótimo. Ficou, tá linda a taça ali. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer. Aí a minha farofinha torradinha, sobrou um pouco de água de coco. O que eu fiz? Eu misturei, deu a liga. Carol, olha lá. Eu consegui informar. Você fez, então, a parte da base mesmo, que é a base da cheesecake. Da tortinha, com a farinha de coco, com a farinha de coco, manteiga guia e água de coco. Vamos pra ela, então? Vamos pra ela, então, ó. Aqui eu tenho a farinha de coco, você, às vezes, no mercado pode ir mais clarinha, mas eu sempre dou uma torradinha na minha, tá? Pra dar um sabor mais de coquinho. Aí a gente vem aqui no fogo e já tá ligado. Que legal! Ó, e essa guia eu fiz aqui, rapidinho, ó, em 10 minutos antes de chegar. Se der tempo, a gente mostra. Aí eu vou entrar com duas colheres de sopa de manteiga guia. Eu entrei aqui com a minha farinha, aí a minha vazou um pouquinho, ó, faltou aqui. Gente, que legal, hein, Fabrinha? Na verdade, essa aqui é uma manteiga que eu chamo de clarificada. Sim. Aí eu vou misturar todo mundo aqui, fazer tipo essa farofinha. E o ideal é que seja com a farinha de coco. Farinha de coco é ótima, né? Então, Ká, eu já fiz, é claro que eu já fiz ela com a farinha de trigo integral, que a gente usa também manteiga normal. Mas eu quis trazer essa versão totalmente saudável, porque eu tenho tanta cliente, tanta gente me procura nas redes sociais. Ai, eu não posso comer isso, ai, eu não posso comer aquilo. Ai, meu filho tem restrição. Ai, eu tenho restrição. Ai, o médico pediu pra tirar a farinha de coco. Tudo bem. Não, e a de coco, ela é inclusive pra... Eu já li sobre isso, né? Sim. Eu tô falando informação, gente, que vem de médico, tá? Quem tem diabetes e tem um diabetes que tá controlado, dependendo da quantidade da farinha de coco, pode consumir. Ótimo. Que não altera até o açúcar de coco. Então, é uma fonte aí pra gente ter, claro, né? Tem que dar liga, como uma base de farinha. Mas muito melhor do que outras. Ó, mas você pode ver, ó. Quem é que tá mostrando? Quem é que vem comigo aqui? Aí, ó. Quem é que vem? Ó, Toninho. É Toninho, é Toninho, é Toninho. Hoje eu não dou nó em você não, viu, Toninho? Ó, Carla, o que que acontece aqui, ó? Ela já esquentou? Dá pra ver, Toninho? Que ela já começou a dar uma pegadinha aqui, ó. Sim, sim. Ó, deu uma torradinha. Ela já pegou, ó. Eu começo a fazer assim, você tá vendo que ela já vai dando uma liga? Ó. Gente, daí deve virar uma farofinha boa também. Ai, menina, eu já tô tendo a janela salgada aqui pra gente tirar a farinha de milho. Farinha de mandioca, a gente já vai pra de coco. Mas eu vou testar um monte de coisa. Testa, testa. Esse ano eu vou trazer um monte de novidade pra gente aqui. É isso. Ó, então ela deu essa leve tostadinha. Agora o que que acontece? Eu já desliguei lá atrás, né? Não. Vou diminuir aqui. Não, pode desligar lá atrás. Agora ela já chegou onde eu queria. Tá. Ela fica sequinha. Ah, por que no fogo? Porque eu gosto de dar essa torradinha na farinha pra soltar mais o sabor da farinha de coco, entendeu? Verdade. Então a manteiga guia hoje entrou aqui bonitinha. E a hora que eu fiz, eu mostrei pra Flavinha ali, eu falei, fiz agora, Gui. Ela, mas como é que faz uma guia agora? Falei, então, é tão simples que as pessoas às vezes não sabem fazer em casa com uma barra de manteiga simples, que a gente vai clarificar a manteiga. Tem que tirar a carne. Exato. Aí o que que eu vou fazer agora? Olha aqui, ó. O que que você vai fazer agora? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar minha farofinha, vai vir pro meu bol. Ó, daquele jeito, né? Nem sujou aqui nada. Tá. Aí aqui, enquanto eu vou fazer nos outros processos, eu vou mostrar como é que faz uma guia, porque eu sou metida mesmo, eu vou fazer, ó. Porque dá tempo. Dá tempo. Ela não pode ferver, o fogo bem baixinho. Bem baixinho, tá? Bem baixinho, o mínimo que der. Tá. Dois. Isso, deixa aqui, pronto. Deixa ela ali. Aí aqui, ó, como é que eu cheguei naquela liguinha lá pra dar certo? Essa daqui eu já tava com ela torrada, ó, fica igualzinha. Essa eu já trouxe de pronta, ó. Uhum. Fica igualzinha com a manteiguinha aqui, ó, nessa farofinha incrível. Tá. Aí eu tentei, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui com a mão. Você tentou. Eu tentei fazer uma liguinha. E nada. Com um pouco mais de manteiga, daria liga, mas eu não queria tanta gordura também. Entendi. Aí ela tava lá assim, bobeando, bobeando, eu fui lá e, ó. Água de coco. Pinguei um golinho só, só um golinho ali, ó. Dá nada ela, né? Aí eu pinguei um golinho aqui assim e comecei. Gente, gente, eu não preciso de mais gordura, gente. Gente. Aí, tem mais um pouquinho de água de coco. Ah, mais um pouquinho de água de coco. Aí, boa. Foi mais baixinho, cá. Foi mais baixinho, cá. É, com certeza. Falei que ia cuidar pra você. É, esqueci que esse fogo aqui é... E eu vou desgrudando aqui, aí tá tudo certo. Não, ó, já soltou, já. Já soltou, já. Ó, aí aqui, ó, coloquei a água de coco e falei, ó, esse negócio pode ser. Aí eu peguei e comecei a fazer. Olha o que aconteceu. Mentira. Mentira mesmo. Eu também não acreditei que a água de coco deu a liga. Com a gordura da farinha, da manteiga e com a farofinha... Um pouquinho do açúcar, será que tem? Não, eu acho que é o líquido mesmo que me ajudou a dar essa ponta. Continua uma farofinha. E fica com sabor adocicado. Carol, você vai ver, por causa da água de coco, menina. Olha, eu fiquei babando quando eu fiz, eu não acreditei. Eu dei cada grito na cozinha. Aí você já pode colocar que essa receita é sua, então, porque eu nunca vi também. Eu também nunca vi, não sei se tem, gente, não deu tempo de pesquisar. Aí, cá, ó, aqui eu vou fazer assim, ó. Vou fazer nessa forminha aqui, que essa aqui tem um fundo falso, nem preciso dessa daqui. Mas podia ser na taça, certo? Pode ser na taça, pode ser numa forma grande. Tá. Você monta onde você quiser, tá baixinho, né? Não vamos perder minha calma. Tá, tá baixinho, agora não vai perder nada. Aí aqui também, ó, deixa ela assim. Não pode mexer muito, deixa ela aqui assim. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu venho com uma colher, eu apertei na mão, deu aquele ponto de bolinha? Sim. É a quantidade de água? Ah, é a quantidade. Depende, você coloca, se a farinha não tiver tão torrada, ela absorve menos água. É. Ou mais torrada, ela absorve mais. Tá bom. Aí vai assim, ó. A hora que você colocar aqui e você apertar... Ela vai dar, liga. E sabe o que acontece? Você não precisa assar. Por que que não precisa assar? Eu já torrei a minha farinha com a manteiga. Entendi. E aí, daqui a pouco a gente vai fazer o processo da parte do queijo com a tapioca, você vai ver que a hora que a gente colocar aqui, ele vai soltar um pouquinho do líquido, vai umedecer e vai dar mais liga ainda. Nossa, vai ficar bom isso. Nossa, né? Já viu esse negócio? Você vai, tomara que você goste. Aí, ó, eu posso fazer só o fundinho. Tá. Eu trouxe também um aro. A pessoa, às vezes, não tem uma forminha de fundo falso, porque realmente eu não tentei desenformar de ponta cabeça, né? Porque eu já sabia que ia fazer bagunça. É. Aí, o que eu fiz? Eu trouxe... Mas eu achei a da taça uma boa. Eu também achei bem bonitinha, porque a gente pode montar na taça e servir assim, em mini tacinhas de vidro. É, sim. Aqui também eu consigo fazer a mesma coisa, ó. Se você achou, ai, não tá dando liga, não tá dando liga, bota mais um golinho da água. Tá. Até ela conseguir fazer aquela pastinha. Olha, olha, é tão maravilhosa essa farinha, gente. Tô tão apaixonada. Olha, eu gostei. Achei bem legal isso aí. Ó, aí eu, se eu não tenho, aquela lá, eu, a que tá bonitinha ali na mesa, que a gente já desenformou, eu fiz exatamente aqui, ó. Tá. E a mesma coisa. A colher... Você só tira... Ah... Só tira o aro depois. Ó, a gente encontra os aros em loja de, é, de produtos pra festa, sabe? Quem vai comprar pra fazer até chocolate, essas lojas grandes, assim, que tem, você encontra esses arinhos, assim, pode ser de PVC, como não vai pro forno, não tem problema. O meu é de teflon. Entendi. Você sabe que isso aqui é teflon? Não. Teflon em matéria bruta, primeira matéria, assim, antes de mexer, é branco. É branco, olha só. Então, isso aqui vai pro forno, isso aqui vai pro freezer. Aí, ó... Mas se eu tiver um que não pode, nesse caso, tá bom. Sim, 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 mas também não tem problema, porque não vai, né, cara? Nossa receita é fria. Então é fria. Ó, eu apertei bem, aí você... Eu vou deixar aqui montadinha pra fazer uma. Tá bom. Aí, agora a gente... Eu tô tomando conta da sua geléia. Não, agora eu vou dar uma olhadinha no ponto dessa minha geléia aí, né, a caldinha, ó. Da minha caldinha, cara. Minha caldinha. Eu acho que ainda agora colocou um pouquinho mais de... Ah, sim, agora a gente pode deixar dar só uma fervidinha. Aqui, ó, vamos fazer isso aqui, já que deu ponto aqui da nossa manteiga aqui, ó. Manteiga derreteu, e aí? Manteiga derreteu, e aí? Aí eu vou pegar um dos nossos paninhos, pode ser um perfex, aqueles paninhos de pia mesmo, tá? Ó, desliga. Derreteu, desliga. Não pode ficar mexendo. A gente já separou o leite e a gordura da manteiga. Entendi. Aí aqui, deixa eu ver o que... Ah, vou usar essa daqui da manteiga mesmo. O que que eu faço aqui, ó? Com todo cuidado, pra não misturar novamente. Ops. A pessoa esqueceu de botar o paninho que eu falei aqui. Vai falar, vai precisar desse paninho. Ai, senhor. Ó, eu vou forrar aqui. Pode fazer numa peneira, tá? Pode fazer direto no perfex, não tem problema. Aí a gente vai separar essa parte de cima. Eu vou vir pra cá, ó. Eu vou vir pra cá um bocadinho, ó. Essa partinha mais branca dessa espuma, eu vou tirar com todo cuidado, ó. Como se fosse uma nata. Você tá vendo? Tá. E vai ficando só a gordurinha, a parte amarelinha. Não, embaixo tá o leite. Calma que eu vou te mostrar. Ah, é? É. E isso daí é o quê? Isso daí são as impurezas. Isso aqui são as impurezas da manteiga. Toda proteína de origem animal, essa partinha, gordura, tem isso aí, né? Tem, tem as impurezas próprias do bicho. Não é... Pessoal, ai, é o quê? Agrotóxico? Não. Não, é própria do bichinho. Ó. É. Aí agora eu vou vir pra cá com todo cuidado. Aham. Ó, já dá pra ver o leite embaixo. Pode desligar, cá. Pode desligar. Pode desligar, né? Pode desligar. Foi. Ó. Você já consegue ver embaixo essa parte branca? Sim. Esse é o leite. É o leite. Ó lá. Aí agora eu venho aqui. Você pode tirar mais, tá, gente? Ó. Quando vai formando essa espuminha em cima, a gente tira porque ela às vezes, como ela é fininha, ela passa no nosso Perfex. Aí você vem com toda a paciência do mundo. Que eu não tenho muita não, mas é que eu gosto de fazer, sabe? Todo mundo sabe que eu não tenho muita paciência, mas eu gosto de fazer. E aí, então, quem tem qualquer... Ó, fica de olho aqui que eu vou explicar, ó. Tá. Vai, vai, dá pra ver a hora que aparecer o leite, eu paro de passar na peneirinha, no meu paninho, ó. Ó lá, tá vendo já aparecendo o leite aqui? Entendi. Tô vendo. Tá vendo aqui? A hora que chegar aqui na minha pontinha, eu paro de passar. Então quem tem as intolerâncias, etc., pode consumir a Gui por causa disso. Exato. Porque é separado totalmente. Não tem lactose. Olha o que ficou na minha frigideira. Só o leite. Aí aqui eu também venho... Ó o leite. Ó o leite. Aí aqui eu venho... Pode ser uma musseline também pra passar, tá? Eu venho aqui. Eu já coloquei até em coador de café, viu, Ká? Quando eu tava na casa de uma cliente, ela queria porque queria, ela não tinha onde eu conseguisse peneirar. Eu passei até em coador de café. Olha aqui dentro, olha aqui dentro já caindo limpinha a minha manteiga. E a gente paga caro, né? Ai, pois é. Hoje em dia tá uma média de R$60, R$70 o quilo da manteiga aqui. Olha isso. E aí você compra uma barrinha de boa qualidade, normalmente sem sal, porque o sal também entra como um aditivo, você pega ela mais pura. E aí faz isso. É igual a... Eu não sei com quem tava falando ontem, a pasta de amendoim. Ai, eu comprei uma pasta de amendoim, não sei o que, eu falei, quantos ingredientes tem? Quatro? Eu falei, já não é pasta de amendoim pura. Então. É igual a manteiga. O que que tem que ter na manteiga? Leite. Vai ter mais um monte de coisa, já não presta. Agora ela vai esfriar e tá aqui. Se você deixar na geladeira, você come como se fosse manteiga normal. É, porque ela volta. Ela volta a endurecer. Pra dar uma aromatizada, coloca ela pra aquecer com umas folhas de sálvia, de manjericão. Aí você faz uma manteiga traumatizada. Prontinho. Sabe tudo? Fica com vontade até, né? Gostoso. Vou lá e já volto. Tá bom. Pra você dar a organizada que a gente vai pra parte, então, da nossa cheesecake de tapioca. Hoje tudo diferente. Vocês são animais no carnaval? A Glaucia não é, né, Glaucia? Brincadeira, tá rindo na minha cara. Eu sou, gente. Eu sou animada todo dia. Você imagina no carnaval que a gente tem uma desculpa. Pra ficar mais alegre ainda. Pra pagar mico. Pra pagar mico. Você fala, ah, é carnaval. E você tem a desculpa de pagar mico. Aí na última vez que eu vim, uma das nossas telespectadoras escreveu lá. Nossa, a chefe Fabiola não tomou o... O remédio. O calmantinho dela. Falei, hoje faltou. E todo dia tá faltando aqui no carnaval. Deixa eu ver se eu tô bonita ali. Pronto. Tô bonita. Agora vamos fazer esse? Vamos. Olha só que legal. Três ingredientes? Quatro, que tem água de coco. Quatro, água de coco também. Que é o que a gente vai usar pra equilibrar o queijo com o docinho. Porque o cheesecake é o creme de queijo, na verdade, né? Então, seria mais pra misturar. Ó, essa daqui, o pessoal pergunta, é a tapioca granulada. É aquela de fazer bolo. Não é aquela de fazer na frigideira, tá bom? Aqui tá o segredinho. Hum, eu vou fazer um monte que eu vou deixar todo mundo provar hoje. Ótimo. Eu entro com ela. Eu entro com o creme, o requeijão light. Ou se quiser, se tiver em casa, pode ser o cream cheese, não tem problema. Tá. Eu gosto da cremosidade do requeijão. Isso não muda nada na nossa receita, tá? Pode ser o requeijão ou o cream cheese. Quem quiser pode usar também um creme de leite ou um creme de leite de soja, enfim. Tá. A substituição é mais pra dar o gostinho. Aqui eu tenho um queijo Minas branco. Eu compro ele light porque eu não gosto daquela gordura e o light solta menos soro, sabe, Carol? Eu gosto dele mais... Eu gosto dessa versão também do queijo Minas. Eu gosto dela, mas fica mais suave, não fica aquele gosto assalgado também, né? E gorduroso. Ó, eu dou uma leve amassadinha, mas eu não amasso muito, porque eu gosto dos pedacinhos de queijo. Tá. Então eu venho aqui... Queijo steak. É, eu venho aqui, ó, dou mais uma amassadinha, jogo todo mundo lá dentro. Vai render um monte, hein? Rende, ela dobra, né? Na verdade, a tapioca, quando ela absorve todo o líquido que você coloca, ela é quase três vezes, é quase o arroz. É quase 300% de rendimento. É uns 200 e poucos por cento de rendimento. Agora aqui, ó, eu vou entrar com água de coco e vou cobrir bem com água de coco. Tá, então a quantidade é cobrir. É cobrir muito, assim, ó, pra ficar muita água, porque ela vai chupar toda essa água, que ela absorve todinha essa água. Entendi. E assim, aí eu vou mexer pra dissolver bem o meu requeijão. Ah, e pra tudo se unir. E pra tudo se unir. O que que acontece? Ela vai engrossando, ela vai absorvendo, vai inchando. Eu vou amassar mais um pouquinho que ficou um pedaço de queijo muito grande aqui, ó. Aí você vem na mão mesmo aqui, ó, no garfinho. Você sabe que dá pra fazer uma versão dessa do tal do dadinho de tapioca? Mas eu faço assim. Ah, é doce. Eu faço ele com goiabada, amor. Você não tem ideia como é que fica o meu dadinho de tapioca. Agora que me vem na cabeça aí. Eu faço ele, eu faço ele na airfryer e assado. E às vezes eu faço ele recheado com goiabada. Sabe como? Não, não conta, não. Eu vou vim sem outro dia, lógico. Aí eu faço uma calda de goiabada. A gente faz dadinho de tapioca com o meu julheta. Nossa, já queria três receitas aqui hoje, viu, Glau? Deixa eu falar. Pode fazer minha agenda. Pode fazer minha agenda. Dá pra fazer um dadinho doce. Até com mel, pra quem gosta do mel. O mel, o mel de pimenta. Não, fazer um mel com o dedo de moça. Ai, delícia, ó. Que legal. Pode fazer minha agenda aí, Glau. Eu acho que eu tô com 300 receitas já, até o finalzinho do ano, sabe? Ó, ela vai... Esse ano ela vai vir bastante, gente. Contaremos com esse bumbum. Até março eu ainda tô enroscada, mas depois do final de março eu já consigo vir mais. Enroscadão. Eu tô, Gaia, com a agenda já tá lotada. A chefe em casa, né, amiga? O pessoal volta, quer que eu vá dar treinamento. Amém, oremos. Agradeço, é isso aí. Ó, aí é assim, você vai deixar ali lá e vai mexendo de vez em quando. Ó, ela já engrossou. Você viu como tinha água? Sim. Ó lá, ela já vai engrossando, vai encorpando. E aqui, claro que eu trouxe uma já hidratada. Tá. O ideal é, ainda mole, ainda um pouquinho cremosa, que você consiga mexer com ela, formar. Tá. Mas também dá, por isso que eu trouxe essa aqui pra fazer pra você, ó. Tá bom. E aí não vai pra geladeira. Não, não precisa ir pra geladeira, só depois que você colocar na forminha. Tá. Aí sim, deixa ela na geladeira antes de desenformar, pra ela ficar bem firminha. Tá bom. Aí, ó, deixa ela aqui por enquanto, deixa eu vir mais pra cá. Aqui, lembra que eu coloquei lá na assadeirinha? Tá aqui, a mesma coisa que eu te mostrei aquela hora. Tá. Aí eu venho aqui, tiro um pedaço, uma parte dela. E ela não tem açúcar, certo? Não, amor, ela só tem água de coco. Ela só tem água de coco. Não tem nada de açúcar, aqui, só açúcares naturais. Gente, pra quem ama o tal do dadinho, isso aí é muito legal. Então. Porque você pode deixar ele adocicado sem açúcar. Carolzinha. Aí eu venho aqui e eu vou assentar o meu recheiozinho, né? Que legal. Pronto. Eu já fiz o que eu queria fazer, na altura que eu quisesse. Se quisesse na taça, seria isso, a farofinha, o creme. E agora? Ha, 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 ha. Eu tenho o seu aqui, que tava lá geladinho. Que burro. Você tá vendo assim, né? A Carol, slim, a Fabi, fat. É assim, é fit, fat. Eu vou fazer o meu na versão fat, porque, filha, eu vou pular carnaval hoje, eu vou dar um jeito de ir até algum lugar pra pular carnaval. Então eu preciso me abastecer, então eu vou comer o fit e o fat, pronto. A minha cozinha é do fit e o fat, né? Olha lá. Vamos lá. Eu gosto que ela puxa os... Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, devolve a filha aqui. Eu não aguento, eu falo, eu sei que eu me tô muito doente aí. É muito bom. Hoje eu tô contida. Ah, é muito bom. Aí eu venho aqui. Você pode colocar, claro, se você tiver na sua forminha, colocar inteiro, ó. Esse é o da casinha. Adorei, você arrasou. Aí eu vou botar mais... Que receita legal, diferente mesmo. Vou colocar mais um caldinho aqui, ó. Saudável, com menos caloria, gostei muito. Ah, então, e ah, por exemplo, as frutas vermelhas, não é tão fácil de achar no Brasil todinho. Mas aí você pode fazer com as frutas amarelas. Pica manga, pica melão, pica pêssego. O pêssego tá ótimo, gente. Tá num baita preço, porque agora passaram-se as festas no final de ano. Vamos lá que eu vou servir pra você. Vamos, você vai desinformar na mesa, né? Eu vou fazer bonitinho. Aqui sou eu, né? É, aqui é você. Então você, por favor. Ai, não aguentei essa fit e fat. Porque eu estou toda metida hoje. Tomara que dê certo, só falta... Não vai acontecer nada, não, Fabiana. Não, vai. Não, vai. Aí eu vou puxar o meu... Se botar a música de suspense, eu vou ficar brava, hein, Clara? Ai, meu Deus. Ó. Ai, meu Deus. Será? Vamos devagarinho, que eu quero que... Vai. Ó, em ritmo de carnaval. Acho isso que... Uau. E aí, como é que ficou? Ficou mara esse momento. Olha. Ai, gente, que deu certo, não deu certo, Flavinha. Eu falei pra você que podia dar certo esse negócio. Eu vou colocar aqui... Ai, quase que eu deu... Não, hoje não, Fabiana, hoje sem derrubar nada. Não, hoje você tem muito... Você ainda vai sambar, amiga. Eu ainda vou sambar. Segunda de carnaval, tem muito samba hoje pra gente curtir. Tem muito samba hoje, graças a Deus. Vamos lá, vamos experimentar. Agora é a hora da verdade. Pode pegar o seu garfinho, se você quiser cortar um pedacinho, porque ela fica bem firme. Eu vou pegar bem aqui, ó. Peraí, estou te atrapalhando, Antônio. Vamos mostrar tudo aqui, ó. Então a gente vem pra ter experiência total, ó. Pega a parte da tapioca e pega a torradinha aqui, ó. Que essa torradinha deve ter ficado uma coisa sensacional. Pega a frutinha e tudo junto. Foca na Carol, foca na Carol. Deixa eu ver a cara dela. Gente! É sensacional! Deixa eu provar que eu nunca provei, Carol. Foi a primeira vez. Nossa, eu adorei isso. Sabe por quê? Tá geladinha. Não é muito doce. O azedinho da fruta. Eu não dou conta com doce muito doce. Eu já não consigo. Bom, quem não come açúcar. Gente, essa farofinha faz ela separada. Nossa, e coloca num creme de lenda. Então, sei lá. No iogurte. Eu pensei no iogurte. Eu pensei no iogurte também. Ai, ia ficar maravilhoso. O iogurte ia ficar delícia. Tá geladinha a sua, Carol? Aí é o que acontece. Quer deixar ela um pouco mais úmida, um pouco mais molinha? Mais calda. Tá. Mais água de coco e só. É isso. E deixa eu te falar. Essa base que você fez da tapioca pode virar o dadinho sem nada. Você corta ele, né? Faz os quadradinhos e põe no air fryer. Não dá certo? Não precisa daquele monte de... Você pode, claro, colocar leite. É que eu não gosto muito de usar o leite e leite, mas... Eu vou vir fazer algumas versões diferentes de dadinho, combinado, Glau? Sabe tudo de tapioca essa pessoa. Nossa senhora. Pode chamar que eu vou fazer um dia de dadinhos. Surpreendente e bem mais saudável do que outros. Você não vai usar açúcar em nada. É água de coco. Muito legal, né? Eu vou deixar pra vocês o contato da Fabi, porque Fabi Prado tem uma linha dela que ela faz, que ela faz personalizado pra você, de doce salgado. Ai, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Liga pra Fabi, que ela dá conta de tudo. Principalmente os cursos agora pra funcionárias em casa, pra quem quiser aprender de todas as letras, de todas as linhas de receitas de low carb, detox, tudo que você imaginar eu consigo ensinar. E é bem fácil. Desse jeito que eu faço minhas receitas. A farofinha ficou boa demais, gente. Eu adoro uma farofinha. Bom demais. Vai lá no arroba chefe Fabi Prado, tudo junto no Instagram. Arroba chefe Fabi Prado, com dois Fs coladinhos, tudo junto no Instagram. Você já encontra todo o trabalho dela. E enquanto a gente come, fica apreciando mais ainda essa receita, eu vou te convidar pra uma matéria super legal, que a gente vai assistir agora, que é o seguinte. Camila Galetti foi lá com o querido Alexandre Gameiro, não é isso, Glaucia? E é uma matéria bem bacana, que eles vão contar como que é possível aliviar as dores e tantas outras questões com uma acupuntura. Vocês sabem que o Ale, um beijo pro Ale, tô com saudade de Ale Gameiro. Ele é um craque dessa área. E assim, ó, não só nesse período que a gente tá vivendo, mas é o tipo da prática que você tem que levar pro seu ano todo e pra sempre. É muito legal. Primeira parte, a gente assiste agora. Que bom que as terapias alternativas estão cada vez mais populares. A acupuntura, então, nem se fala. E já está mais que comprovado que ela ajuda muito na nossa qualidade de vida. Por isso, hoje, eu vou conversar com um especialista e ele vai explicar sobre uma técnica feita especificamente nas mãos, chamada acupuntura coreana. Já ouviu falar? O Alexandre já tá me esperando. Vamos lá conhecer? Bom, me conta tudo o que eu quero saber dessa técnica, porque a acupuntura, sim, é uma técnica que ajuda demais na nossa vida, que melhora muito a qualidade de vida de tantas pessoas, né? Com N tipos de problemas, né? E agora a gente vai falar da técnica que é acupuntura coreana. O que é essa técnica? A coreosurgir-team. Acupuntura coreana pelas mãos. Então, nós usamos um microsistema. Esse microsistema, né? Dois microsistemas, aliás, né? Que representam o nosso macrosistema, tá? Então, baseado nisso, eu tenho uma condição de averiguar a condição energética do paciente e através dos pontos nas mãos, fazer um tratamento. Olha só. Então, assim, nas mãos nós temos os pontos de todo o nosso corpo? Os vários meridianos, né? Que representam órgãos e vísceras e as suas funções e os vários pontos pelo corpo. E qualquer pessoa pode fazer, por exemplo, crianças, bebês, não sei. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode fazer, não tem nenhuma contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação. O que a gente vai ter, bom senso, é lógico, de uma criança não vai aceitar bem uma agulha. Tá. Então, eu tenho outras terapias dentro da técnica, como mocha-bustão nas mãos, terapia com plaquinhas metálicas, que são os apongues. Tenho outras terapias que posso empregar naquele momento para a criança e fazer o mesmo tratamento. Agora, essa técnica que é feita nas mãos, que é a acupuntura coreana, ela dói menos do que a técnica chinesa? Olha, ela é muito segura, muito eficaz e a profundidade das agulhas é no máximo de 2 milímetros, né? Então, nós temos agulhas que são muito pequenas e finas, né? Só para me demonstrar aqui para vocês, né? Olha, ela é bem fininha mesmo. Ela é bem fininha a agulha, né? Tá, tá. Aí eu acho que não dá nem para enxergar de longe, mas a penetração é mínima, 2 milímetros ao máximo. Então, quase não sente. É daquela picadinha. Depende da pessoa, da sensibilidade. Porque eu não preciso estimular a agulha depois, como na sistêmica, né? Tá. Como na acupuntura sistêmica. Então, isso já é uma coisa interessante. E a informação das mãos para o cérebro é muito intensa. Então, qualquer estímulo que eu faça, essa informação é para o cérebro rapidamente. Vamos começar, então? Vamos começar a aplicação. Eu estou aqui até falando para ele uma das dores mais comuns, e eu acredito que você receba muito aqui no seu consultório também, seria a dor de cabeça, né? Sim. Quem não tem dor de cabeça em algum momento... Vou falar até que hoje pela manhã já tinha acordado com aquela dorzinha de cabeça. E aí, como é que é feito o procedimento? Então, a dor de cabeça pode ser uma variante de vários desequilíbrios. Tá. Mas vamos fazer, vamos averiguar, vamos fazer um diagnóstico rapidinho em você, né? Só avaliar esse lado também. Tá ok. Esse equilíbrio principal tá aqui, e as funções da vesícula também desequilíbrio, no seu caso. Olha! Da vesícula? Isso. Gente... A gente, quando fala vesícula, não é exatamente só o pensamento da víscera, mas as funções desse meridiano. Tá. Entendeu? Certo, certo. Então, eu vou colocar alguns pontos, né? Que podem controlar isso em você, né? Esse é um pontinho do estômago, né? Do estômago? Do estômago. Tá. Pontinho da vesícula. Esse é um pontinho do fígado que eu vou utilizar também. Vamos virar. E eu tô percebendo já nessas primeiras aplicações, esse é o ponto... Pode continuar. Esse é um pontinho da vesícula... Da vesícula. Que vai fazer a analgesia que eu preciso em você. Tá. A dor de cabeça tá concentrada mais nas laterais, é isso? Isso, nas laterais. Tá ok. Então, nós vamos colocar um pontinho que é a principal da cabeça, tá? E aqui já seria o suficiente. Mas, no seu caso, seria interessante colocar esse ponto também. Que é um pontinho da vesícula na sua cabeça. Pronto. Olha, que interessante. Isso já seria o suficiente pra acalmar isso e fazer essa analgesia a princípio, né? E quanto tempo tem que ficar com essas agulhas? A aplicação normal, depois que eu termino toda a aplicação, é 30 minutos. 30 minutos assim? Com as agulhas, isso. Tá. Depois retira-se as agulhas e aí eu posso fazer um complementar disso se houver necessidade. Outras terapias complementares, como a mocha bustão na mão, ou a terapia dos apongues na mão. É, isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque você usou agulha agora, mas tem outros tipos. Dá pra gente demonstrar também? Posso demonstrar nessa mão, por exemplo, a técnica com os apongues. E depois a gente pode utilizar as plaquinhas na outra mão, a mocha bustão na outra mão. Tá. Essas são os apongues, são plaquinhas metálicas, né? Essa aqui é de um ponto só. Então, eu poderia fazer aquele mesmo tratamento aqui, ó. Eu coloquei o pontinho do estômago. Certo. Eu vou colocar o pontinho da vesícula aqui. E tem que ser nos dois lados? É, normalmente eu faço o equilíbrio dos dois lados. Dos dois lados. É, exatamente. O pontinho aqui do fígado, né? Então, são íons que vão, íons negativos que vão estimular a função energética daquele ponto, né? Certo. Eu posso colocar aqui o pontinho da cabeça. Viro um pouquinho. Eu posso fazer o estímulo aqui do pontinho da vesícula. Lógico que o diagnóstico desse lado seria diferente, então eu utilizaria outros pontos dentro da necessidade, tá? Certo. Como é demonstração, só a gente vai utilizar os principais pontos aqui. Eu vou utilizar esses pontos. São cerca de quantos pontos que existem nas mãos? Mais de 345 pontos em cada uma das mãos. Olha só. Essa técnica é que se chama apongue, certo? É, são os apongues, são as plaquinhas metálicas. Ela fica durante quanto tempo coladinha na mão? Esse pode deixar mais tempo. Eu posso colocar em você, por exemplo, você vai pra casa, eu posso falar pra você retirar amanhã. Então pode ficar 12 horas na sua mão. Então pode ser uma coisa mais totalmente segura e pode ficar um período maior nas suas mãos. Tem que apertar? Não. Não, não tem necessidade de apertar. Tá. O estímulo energético das mãos é muito sensível, é muito superficial. Qualquer estímulo já é o suficiente. E eu sei que existe uma outra técnica também. Sim, a gente pode complementar o nosso tratamento com a mocha bustão. Mocha bustão? Isso. O que é essa técnica? No caso da mocha específica pras mãos é feito com esse pequeno bastão aqui, né? Feito de artemícia. Essa erva é artemícia. Ah, é uma erva. Isso. Essa erva é em combustão, ela gera um fluxo energético, que é altamente tonificante. Então é eficaz pra estimular os meridianos, desobstruir esses meridianos. Ele pode tirar a umidade desses meridianos. Então é altamente tonificante. Então eu posso complementar numa prevenção de saúde. Eu posso indicar isso pra você como tratamento preventivo. ou aplicar, complementando o próprio tratamento do dia. Vai ter hoje também? Vamos lá. Opa, então vamos demonstrar. Vamos tirar essas agulhas aqui, né? Tá bom. Tirou as agulhinhas. Isso. Agora eu vou acender, né? Tá. Olha que interessante. Esse eu nunca tinha visto. Aí eu sempre vou... Aqui eu vou usar o pontinho, que é o pontinho do umbigo. Tá. Como exemplo, né? Eu poderia aplicar em outros pontos também, por exemplo, né? Tá. Aquecedor inferior, a parte do útero. Olha só. Fazer um tratamento básico energético em você. Entendi. E aí eu, conforme isso vai esquentando, né? Você vê que tem um furo aqui do lado de baixo, né? Certo. Onde a energia vai fluir pro ponto, né? E conforme esquenta, eu vou conduzir isso tirando e colocando. Ele vai... Eu vou sentir quente. Eu vou sentir queimar um pouquinho. Conforme a mocha vai queimando e se aproximando mais do ponto, vai ficando mais quente. E aí é o momento de tirar um pouquinho pra refrescar. A ideia não é queimar o ponto, né? Tá. Tirar, colocar de novo. É esquentar. Colocar de novo. Por quê? Eu quero usar o máximo da energia dessa erva, né? Então vou deixar queimar até o finalzinho. Olha, eu adorei conhecer essas técnicas. Realmente eu fiquei, assim, encantada. A acupuntura realmente surpreende a gente. Eu acho que é muito legal nós falarmos sobre isso. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso, mais qualidade de vida, né? Sim, as pessoas deveriam, sim, utilizar isso. Então fica a dica. Adorei. Muito obrigada. Agradeço por ter aberto as portas aqui da sua clínica. Gostei muito de conhecer. Espero que vocês tenham gostado também. E fica, olha, a dica mesmo. Porque eu já vou ficar aqui fazendo o meu tratamento. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Ai, que máximo, gente. Primeira parte dessa matéria linda. Um beijo, Camila Galetti. Um beijo, Alexandre Gameiro. A segunda parte vocês acompanham amanhã no nosso programa especial, na terça-feira de carnaval. Mas eu já vou deixar antecipadamente um agradecimento ao CEPAVE, ao Centro de Estudos e Pesquisas, Atitude de Viver. O contato deles para você falar com o Alexandre Gameiro é o 97271-4850. 97271-4850. Vocês já encontram todo o trabalho dele. Um beijo. Segunda parte vocês acompanham amanhã. Agora é o seguinte. Nós vamos para as dicas e na volta. Temos o quê? Gente, hoje é segunda-feira. A gente tem treino com o Ale Oliveira. Mas calma, é um treino tranquilo só para não passar aí esta segundona sem treinar, né? Não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonita nesse clima delicioso. É carnaval. Segundona está diferente, né? Mas é segunda, né, gente? Aí você vai dizer, ah, Carol, não acredito que vai ter treino. Vai. Vai ter treino, mas o treino também está diferente. Eu sei que numa segunda de carnaval a gente fica com uma preguiça. A gente está aproveitando bastante. Mas, ó, deixa eu te contar que ela vem com tudo, com treino leve. Só para você não deixar passar. Certo? Concordam que vai valer a pena? Mais uma vez com a gente, a Ale Oliveira, a nossa personal trainer. Bem-vinda. Bem-vinda. Está toda linda e colorida também. Ó, cada um está num tom aqui. É, a gente falou, vamos colorido hoje. Tadeu e Thaís, bem-vindos também. E a ideia hoje, me conta, é um treino mais leve só para realmente não deixar passar, né? Exato. Vamos colocar o corpo aí também para fazer uma atividade. Exatamente. A ideia é trazer um treino divertido, lúdico e em dupla. E quem puder praticá-lo, então, a céu aberto, melhor ainda. Melhor ainda, porque só vai precisar do peso do corpo. Sério? Sério. Então, além de tudo, a gente é fácil. E a gente também vai adaptar. Para quem não tiver dupla, vai fazer também. Ah, porque a sua proposta é que seja em dupla o treino todo. Mas... Quem não tiver a dupla, faz sozinho. Mas faz. Se é uma dupla, se não tiver, vai sozinho. Consciência tranquila, consciência tranquila já nesta segunda de carnaval. Vamos subir o som? Vamos que vamos. É isso, bora lá. Fala aí, gente. Carnaval. A gente trouxe um treino maravilhoso para vocês. Nós vamos começar com dois exercícios muito legais. O primeiro é a isometria do cavalo. Então, uma pessoa vai ficar aqui na isometria e o outro vai fazer uma corridinha no lugar. Ó, o objetivo é a gente tentar bater o joelho na mão do amigo. E se você estiver sozinho lá, não tem o dupla ali, você vai só agachar e ficar. E aí, depois, você vai trocar. Pode trocar. E aí, você vai para outro exercício. Então, tem para todo mundo. Está sozinho? Faz aqui comigo. Tem uma dupla? Faz com a sua dupla. O importante é não ficar parado. Muito bom! Esse é como se fosse o nosso aquecimento. Boa, amores. Muito bom. E agora, a gente vai para a parte principal do treino. Aí, em casa, vocês podem fazer por tempo ou por repetições. Eu sugiro fazer por tempo. 45 segundos de cada exercício por 15 de descanso. Próximo exercício, agachamento dando as mãos. Você vai dar as mãos para a sua dupla e vai agachar. Não tem o dupla? Faz 100. Tem para todo mundo, né, gente? Só não pode ficar parado. O próximo, você precisa confiar na sua dupla. Está deu? A gente vai fazer a isometria. Então, você vai jogar o peso do corpo lá no seu amigo e vai ficar. Quem não tiver dupla, faz a isometria do cavalo sozinho. Subiu? Maravilha! Tem que confiar esse. Próximo, avanços dando a mão. Você vai dar o braço para a sua dupla e vai só direita. Depois, só esquerda. Vai e volta. Como eu falei, pessoal, a gente pode estipular contagem ou tempo, tá? Vamos trocar? Outro lado. Ó, eu estou sozinha, mas eu estou fazendo. O importante é não ficar parado, pessoal. E no carnaval é dia também, né, de treinar. Boa! Próximo, a gente vai fazer o formiguinha. Em dupla. Ó, esse aqui o tic-tac tem que funcionar. Um pé vai para frente, o outro vai para trás. E aí, troca. Quem estiver sozinho, avanço com retrocesso sozinho. Lembra? Postura reta. Coluna alinhada, abdômen para dentro. Aí! E agora, troca. Sempre procurem fazer certinho dos dois lados. Vai e volta. Esse é maravilhoso, porque além de trabalhar nossa resistência cardiorrespiratória, também vai trabalhar coxas e glúteos, tá? Próximo é prancha. Prancha alta. Você vai sempre colocar a sua mão na linha do seu ombro. E vai tocar o ombro do seu amigo. Procura afastar sempre os pés. Tô sozinho. Você vai fazer aqui, ó. Tocando o seu ombrinho. Importante. Não rebolar. Afasta bem os pés, para que você não rebole. Aê! E o outro, a gente vai fazer. Descanse um pouquinho. Nessa mesma posição, tocando a mão. Tá sozinho? Ó. Toca lá. Afasta bem os pés. Para você não mexer o seu quadril. Muito bom! Quem tiver em casa, pode ir novamente para aquele primeiro, que é o aeróbio. Então, você sempre pode juntar uma sequência de quatro, cinco exercícios e volta no skipping com a isometria do cavalo. Que dessa maneira, a gente vai trabalhar tanto o cardio, quanto a força. Troca. Respira. Tô sozinho, tô aqui, ó. Muito bom! Vamos respirar, dar uma acalmadinha. Próxima, a gente vai fazer uma flexão e vai tocar. Flexão, high five. Vamos lá, entendeu? Então, ó. Fez a flexão. E toca. Tocando. 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 Quem tiver sem dupla, vai fazer só a flexão sozinho. Tatá, quem não conseguir fazer flexão, vai deitar e empurrar o chão. Não desgruda a pontinha do pé. Sempre ponta dos pés grudados. E, ó, fica a dica para vocês. Quer aprender a fazer flexão? A gente só aprende a fazer a flexão fazendo flexão. Boa, tá? Show! Carrinho de mão. Esse aqui é bem legal. Vamos lá, Tadeu. Vai pegar aqui, ó. O pé. Tornozelo, né? Da sua dupla. Deixa ele grudar no seu quadril e, ó. Carrega lá. E aí, a gente pode fazer um vai e o outro volta, tá? E a Thaís vai mostrar como você vai fazer se você não tiver dupla. Você vai só fazer a minhoca estática. Vai. E volta. Vai. Entra na prancha. E volta. Muito bom. E aqui, você sempre vai brincando. Uma pessoa leva, a outra pessoa leva. Vai sempre alternando as duplas. E agora, para a gente continuar, nós vamos continuar nos abdominais. Vamos embora? Tem vários, vários. Antes dos abdominais. Não, você tem que tomar uma aguinha, descansar. Gente, isso aqui é super legal. Nós demos vários. Isso é uma ideia para a gente levar, assim, a gente está falando de carnaval, porque normalmente as pessoas viajam, estão ali, né, numa folga e tal. Estamos agora no carnaval. Mas, esse treino você pode levar para qualquer viagem que você tiver. Para qualquer lugar. Porque em qualquer lugar que você tiver, você consegue fazer o treino inteirinho, porque realmente só usa o peso do corpo. E Glaucia estava dizendo isso, porque a proposta era de ser um treino leve. Mas qual é, gente? O leve, né? Tão leve assim. Mas eu adorei, porque eleva o metabolismo também, né? É, mas aí, como que funciona? Como eu sempre digo, quando é por tempo, cada um faz no melhor ritmo, né? Tem pessoas que é mais avançada, quem for mais avançada, põe mais intensidade. Quem está começando agora, põe menos intensidade. Pode aumentar o descanso, diminuir o descanso. Eu propus 45 segundos, né, Ká? 45 segundos. É, é um tempinho, vamos combinar. Mas quem for iniciante, 30 segundos por 20 de descanso. Vai sentindo, né? Faz a contagem. E aí, roda quantas vezes? Depende também. É iniciante, uma rodada tá maravilhoso. É avançado, intermediário, 3, 4 séries. Olha que legal. E é completo o treino, porque você mostrou aqui várias possibilidades. Sem peso pra parte inferior, pra parte superior. E agora não pode faltar. E tem cardio também, a gente fez tudo. É, porque todos eles elevam frequência. Exatamente. Porque é o treino funcional, né, Ká? Sim, sim. O treino funcional é aquele que traz funcionalidade ao corpo. Que trabalha com os nossos movimentos. Sentar e levantar. Enfim. Ela é demais, né? Vocês descansaram? Sim. Só vem. Já estamos prontos para outra. Querem continuar? Porque agora, minha filha, agora o bicho pega. Quando falou em abdominais com a Lê, nossa, vai ser aquela série. Mas vamos aprender. Vamos embora. E vamos fazer. Sobe o som. Sobe o som. Pessoal, então a gente trouxe algumas propostas com bola e sem a bola, tá? Quem não tiver bola, faz com o que você tiver. Pode ser até um tênis, sabe assim? Uma almofada. A bola é só para a gente ilustrar melhor para vocês. Então a gente vai começar primeiro sem a bola. É o reto tocando a mão do amigo. Você vai, ó, intercalar os pés. Então, quem está com os pés fora, vai juntar a pontinha para dentro, ó. Igual cadê? E quem tiver com o pé dentro, vai abrir e vai segurar no seu amigo para te ajudar na hora de subir. Aí inspira embaixo e solta. E solta o ar. E quem não tiver dupla, faz sozinho também, pessoal. Não tem problema, não. E aqui a gente continua naquela proposta. Ou por contagem, você pode combinar com o seu amigo. Vamos 10. Ou por tempo. Sem problemas nenhum. Aí, maravilha. Vamos mostrar o infra? Agora o próximo, ó. Um da dupla, tá? Você mostra o infra sozinha. Um da dupla vai ficar aqui em cima. Você pode ficar ou só em pé, se você estiver muito cansado. Ou para intensificar mais, você pode agachar na isometria novamente. E aí a dupla traz o pé e você empurra ele. Quem não tiver dupla, vai com a Thaís. Esse aqui é muito legal, gente. Esse é para aquela pochetinha na parte inferior do abdômen. É para lá. Aê! Muito bom! Uh! E aí a gente vai trocar. Quem tiver em cima, vai para baixo, tá? Sempre fazendo essa troca. O próximo, remador. Esse remador, a gente vai trabalhar lateral do abdômen. Então, ó. Você vai. Tronco para trás. Flexiona o joelho. Tronco para frente. Estende o joelho. E aí você vai trocando com a sua dupla. Quem não tiver dupla? Gente, aqui, ó. Vai aqui, ó. Aê! Muito bom! O próximo, entendeu? Quer fazer comigo? De abrir e fechar? Esse aqui, pessoal, é bem legal. Só que tem que ter o tic-tac aí. A gente vai abrir e fechar com a sua dupla. Fora. Dentro. Dentro. Fora. E quem tiver sozinho, pode fazer também sozinho. Um. Três. Dois. Dois. Um. Pega ou não pega? Pega muito. E agora a gente vai mostrar alguns também com a bola que a gente trouxe. Nós podemos fazer igual a gente fez o primeiro, porém agora com a bola. Então a gente vai grudar os pés, vai inspirar e vai subir. Como eu falei, time, pode ser com uma bola, pode ser com uma almofada, pode ser até com um chinelo, um tênis, alguma coisinha pra você ficar nesse esqueminha de trocar. E aí, pessoal, pra intensificar um pouco mais os exercícios, vocês podem, no meio das séries, igual eu falei, colocar o aeróbio. Então você pode, por exemplo, um da dupla fica de um lado, o outro fica do outro e aí vocês correm e trocam, tá? Vocês podem colocar alguns estímulos pra intensificar ainda mais a queima de gordura. Agora, vou mostrar um contadeu agora. Esse aqui, quem tiver com a bola, vai poder brincar pra dificultar a vida do amigo. Então, ó, você vai pisar aqui, ó. Esse aqui é pra facilitar. E aí você vai, ó, fazendo ele correr aqui, ó. É. E aí quem tiver aqui com a bola, ó, vai brincando. Muito bom. Ótimo. O próximo, a gente vai fazer o abdominal twist. Tá? Você mostra a cuta de eu sozinha? Boa. Então, ó, tá aqui. Você pode tanto fazer em dupla, deixa eles mostrarem primeiro. Vai lá. Tira o pezinho do chão, coluna reta. E vai movimentando. Vai trocando. De um lado para o outro. Tá aqui, ó. Tá sozinho? Você e Deus, né, gente? Não pode parar, não. Quem não conseguir, pode, ó, apoia os pés. E... Manda ver. Aí, agora vamos mostrar o cardio de corridinha. E aí, ó, pra gente finalizar o treino, você pode continuar no aeróbio. Aí você vai um de frente pro outro. E vai trocando. E vai trocando. Vai no skipping. Volta de costas. E aí você vai estipulando. Ah, vou fazer dez desse. Volta pros exercícios. Mais um. Descansa. Outro esquema que você pode fazer com a sua dupla. Lateral. Dois e dois. Dois e dois. E aí vocês vão trocando. Terminando o cardio, vocês voltam pro exercício de novo. Vamos pra prancha? Olha só, a gente vai fazer a prancha. E aí vai o Tadeu, vai pular a perna. Tadeu, pula dos dois jeitos. Tem dois jeitos. Ou mais difícil. Aqui, ó, você dá um salto. Ou você pode só passar. Isso. A gente sempre tem diversas opções. O importante, pessoal, é não ficar parado. É só. Suma, minha amiga, hein? Gente, é leve quando a gente diz que não vai utilizar um peso extra. Exato. No entanto, é um treino trabalhoso, assim. Que pega o corpo inteiro. Queima caloria mesmo. Aliás, tô perguntando. Tô perguntando, ó. Quantas calorias em médio se fizer? Vamos botar aí uma meia hora, vai? Meia hora. Vamos ser legal no carnaval, vai. É, Carol, você sabe que isso depende do peso de cada pessoa. Mas vamos supor, uma pessoa de 70 quilos, numa faixa de 250, 300 calorias. Em 30 minutos. Se fizer intenso. Se fizer intenso. Quem quiser rodar 45, uma hora, vai aumentar esse gasto calórico. Exatamente. Quanto mais intensidade você colocar, mais você vai queimar. Não, eu adorei que são exercícios bem criativos. Esse de pular, a pessoa fica na prancha, o outro pula, depois troca, né? Depois troca. Vai pra prancha e aí você pula. Então, é assim, é um jeito de não ficar parado, que todos os momentos que você tá de descanso são pausas ativas. Exatamente. E isso faz toda a diferença, porque faz com que o nosso corpo, até no descanso, queime mais calorias. E é isso que é o segredo, né? A gente fazer o nosso corpo trabalhar pra gente. E olha, mesmo que você tenha pulado carnaval, que você vai pular mais hoje, faz o treino. Faz. Que a consciência fica tão tranquila. E posso falar, a sensação boa demais, né? Não é bom? Eu sempre falo que a gente nunca se arrepende de ir treinar, né? Nunca. A gente nunca se arrepende. Só vai. Eu sempre falo isso. Falou tudo. A gente sempre sai melhor, né? Nem pensa, só vai. E aproveita, né? Sempre falo isso. Quem pode dormir um pouquinho até mais tarde, nessa segundona, amanhã, na quarta-feira de seis horas, dorme. Mas depois vai fazer o treino. Tá na praia. Faz na praia. Nossa, imagina na praia. Pega uma sombrinha. Gente, olha aí, tem que não falta. Aproveite, viu? Agora, eu vou te agradecer, mas a gente vai até o final. Vamos. Falando. Acabou não. Com certeza. Acabou não, porque daí eles já vão deixar o deles ali, ó. Tudo certo com essa segundona de carnaval. O trabalho da Alê é incrível. Ela é referência na área e realmente, gente, quer resultado? Tem que falar a verdade e fazer exercício que dá resultado. É isso mesmo. Então, leve esse treino pra onde você estiver. Arroba alêoliveira.mbt. Arroba alêoliveira.mbt. E lá no Instagram você encontra o treine com a D. É, ela tem tudo isso ali prontinho pra você. Se você quiser treinar com ela em casa, enfim, onde você estiver, nas redes sociais tem tudo explicado, né? Tem tudo lá. Vamos então até o final? Bora. Bora suar? Vamos lá. E eu vejo vocês amanhã na nossa terça-feira de carnaval. Meio de meia, tô te esperando. Beijo, beijo. Até amanhã. E sobe o soco e nós vamos treinar mais. Tchau, beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo, beijo.